A CIDADE NO BRASIL 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 Maria, Maria é o som, é a dor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Ei, ei, alelui, ei, alelui, ei, alelui, ei, alelui, ei, ei Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter ganha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na velha essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Ei, ei, alelui, 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 ei, alelui Já que sou brasileira e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição Canto pro rei da levada, a neida embolada na língua da percussão A dança no gangue, o dengue, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação Eu já maqui, olha onde eu fui, fosse fui, comprar, comprei e pagar Se paguei, me diz quanto foi, quinhentos reais, quinhentos reais Olha o meu samba, vai ficar assim, o bebop no meu samba Olha o bebop no meu samba, olha o bebop do meu samba Deixa que digam, que pensem, que valem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não tô fazendo nada, nem você também, vai mal bater um papo assim gostoso Ai que delícia, deixa que digam, que pensem, que valem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não tô fazendo nada, nem você também, vai mal bater um papo assim, assim gostoso com alguém A ema de mel, a ema de mel, a ema de mel Oh papá, oh papá, oh papá Oba, 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 oba Oh papá Nas brumas leves das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os seus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Tu vem, 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 vem Eu já escuto os seus sinais Ei! Lá, lá, lá... Eu já escuto os seus sinais Foi uma linda história de amor Me contaram e eu agora vou contar O amor do príncipe Chá-Gerã Pela princesa e o mar O amor do príncipe Chá-Gerã Pela princesa e o mar Salve, 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 salve Se eu me salvei foi pela fé Minha fé, minha cultura, minha fé A minha fé é meu jogo de figura Minha fé Está de mal, está de mal Foi uma linda história de amor